Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Assumida, apareceu aqui, tá? Pra gravar esse vídeo, gente, com comprinhas, tá? Eu vou testar essa comprinha aqui que eu fiz na Shein. Eu vou deixar o preço pra vocês aí na tela. Vamos ver se funciona ou não, gente. Lavei meu cabelo, está super limpo. Tamos isso aqui. Então, já deixa o like, se inscreva, ativa o sininho que eu vou trazer muita coisa aqui, tá? Muitas comprinhas pra testar com vocês. Então, deixa o like, não esqueça. Então, bora lá testar esse produto. Então, gente, o produto é assim, ó. Ele é todo de setinho e vem manualzinho também, ó. E tirando o espaço, ele vem assim, gente. Olha o tamanho desse aqui. Ele vem com uma presilha e vem com duas chuchas de setinho pra você prender o cabelo, ó. E basicamente é isso. Eu não sei se eu passo alguma coisa no meu cabelo, gente. Eu tô meio que na dúvida, mas dessa vez eu não vou passar nada, tá? Não vou passar nem o reparador de pontas, não vou passar nem o livinho, nada. Eu só vou usar ele e vamos ver se vai dar certo. Já tá de noite, já tá basicamente 11 horas da noite e eu vou colocar já esse produto e vou dormir. Lembrando que você tem que ficar bastante tempo com ele, tá? Um tempo aí bem demorado pra fazer efeito. Eu vou colocar ele agora de noite e só vou tirar amanhã de manhã com vocês, tá? Então, vai ficar a noite toda aí no meu cabelo. Bora ver se vai durar, porque eu mexo demais e eu não sei se vai ficar, gente, no meio, ó. Dos dois lados. E é isso. Agora eu vou colocar ele aqui em cima. Acho que é assim. Prende aqui, ó. Vem com a presilha. Deixa eu te pedir, né? Deixa eu te abrir. E prende. Mas, gente, acho que não vai. Ah, eu não vou vencer nesse. Pronto. E você pega o cabelo, a meixa, vem aqui, ó, enrola aqui. Duas horas depois. Enrola. Aí pega outra meixa aqui. Tirar a franja. Junta com essa aqui. E enrola, ó. Basicamente assim. Que eu acho que é. E segura bem, tá, gente? Pra deixar bem apertado. Pra fazer efeito. Pega aqui de novo. Acho que eu peguei muito grossa essa. Enrola. Aí eu vou pegar a última. Pra enrolar. E enrola. Aí enrola mais até o finalzinho. E amarra com a xuxa. Assim. Assim. Principalmente é isso. Que tem que ficar assim. Eu prendi ele bem aqui. Agora eu vou pro outro lado. Eu vou tirar a franja. Porque não vai pegar. E vou começar aqui de novo. Enrola. Enrola. Sempre nessa. Nessa. Ondulação, tá, gente? Pra lá. Pega aqui. Enrola. Eu achei prático. E foi muito baratinho, gente. Se funcionar mesmo. Vai valer super a pena. Enrola. 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 Tchau, tchau. Prontinho, gente, é assim que fica. Ele não estraga o cabelo porque é de cetim, tá? O pano é de cetim, então não vai estragar e nem vai deixar frio também no seu cabelo. Você tira a xuxa e dorme com isso aqui, gente. Ficou ele aqui na cabeça. Eu acho que não vai ser muito ruim, não. Mas eu vou falar pra vocês depois tudo, tá o meu relato, se foi confortável, se não. E amanhã eu apareço aqui, tá, gente? Pra eu mostrar pra vocês o resultado. Gente, fazendo aqui um breve review pra vocês. Eu deitada aqui no meu travesseiro. E eu não achei que ele é desconfortável, tá? Pra você deitar normal, ele fica aqui na parte de cima, ó. Então dá pra você deitar normal, tá? E dormir normalmente. E o ruim é só que ele é grande, mas eu poderia ter feito assim, ó. Eu poderia ter diminuído, mas tá bom assim. Eu só não acho que vai sobrar isso aqui amanhã, porque eu mexo muito e eu não sei se vai ficar. Mas vamos ver. Mas eu acho que é assim mesmo que faz. Pelos tutoriais que eu vi, deixava assim mesmo, ó. Agora é só dormir. E é isso aí. Daqui a pouco, quando eu acordar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Tchau. Bom dia, gente. Acabei de acordar. E eu vou falar pra vocês. Não foi tão difícil dormir com isso aqui não, tá? Só que eu acho que eu não prendi meu cabelo muito bem, sabe? Não ficou assim bem presinho. E umas mechas acabou, infelizmente, soltando as primeiras da frente. Que como meu cabelo tá pequeno, acabou soltando, gente. Não teve jeito, mas vamos tirar aqui pra ver o resultado dos outros que ficaram presos, né? Vou tirar aqui desse lado. Ó. Com os cachinhos da ponta, ó. Desse lado. E eu vou tirar aqui. Ó. Ó como ficou. Os cachinhos só ficaram na ponta. Mas eu vou, como uma boa brasileira, eu vou tentar de novo fazer, tá? Esse aqui. E eu vou tentar fazer mais. Quando eu for sair pra algum lugar, eu faço no dia. E deixo mais ou menos umas 5 horas no meu cabelo. Porque aí eu não vou deitar. É mais fácil. Não foi ruim pra dormir, tá, gente? Foi tipo molezinha. Não desconfortável. É de boa mesmo. Ele é macio. Então não atrapalha em nada. Vou pra vocês verem. Legal as pontas, ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui ideias, tá? De produtos que façam efeitos, assim, pra me comprar, pra me trazer pra vocês. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Porque eu tô trazendo muita coisa legal aqui pro nosso canal. E é isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho